Olha só, meu povo, foram enterrados ontem os corpos dos dois aqui, com a camisa do Flamengo, o Serimarco Alves, de 40 anos, e do lado, o Lucas Sobreiro, de 24 anos. Falamos ontem aqui no Correio Manhã, inclusive, sobre esse acidente que aconteceu na avenida Flávio Ribeiro Coutinho, o retão de Manaíra, aqui na capital. Isso aconteceu na madrugada de domingo, depois das quatro da manhã. Você vai ver agora na reportagem do João Tiago a despedida. E na volta eu quero mostrar a imagem, porque imagens de câmeras de segurança foram divulgadas. Primeiro, a despedida dos dois. Serimarco Alves, de 40 anos, foi enterrado na cidade de Patos, em um cemitério público, já Lucas Sobreiro, de 24 anos, no cemitério do Cristo, aqui em João Pessoa. A família dele pediu por privacidade, não autorizou a presença da imprensa. A esposa de Lucas lamentou a tragédia. Ele era uma pessoa maravilhosa. Ninguém tinha o que falar dele. Ele tinha muitos amigos. Ele conhecia a gente em todo lugar. Ele era muito querido por todo mundo. E agora só sobrou nosso filho. Não tinha o que falar. As pessoas estão falando como se ele fosse um vilão. Ele não era um vilão. Ele não era. Foi um acidente. A Polícia Civil está investigando o caso. O delegado espera a conclusão dos laudos. O inquérito já foi instaurado. Já expedimos todas as requisições de exame. Exame cadavérico, exame toxológico. E solicitação de imagens. Vamos aguardar agora a chegada desses laudos aqui aos autos. Assim que nós recebemos esses laudos e essas imagens, vamos apurar as circunstâncias da morte, tanto do motociclista como a morte do pedestre. Por quê? Porque apurar punibilidade, isso aí já não existe mais. Com a morte do agente, fica extinta a punibilidade. Então vamos apurar as circunstâncias, ouvir testemunhas, relatar e remeter isso ao juízo. O motociclista Lucas Sobreiro era casado. Tinha um filho de seis anos. Já Selimarco era natural de Patos, no sertão do estado. Mas morava aqui na capital. Testemunha é o que não falta. Testemunha é o que não falta. Até porque tinha acabado, tinha terminado. Um show, numa casa de shows ali, no shopping. Então muita gente estava saindo de lá e presenciou, e presenciou esse acidente terrível. Inclusive a esposa do Selimarco estava junto com ele. Aí você vê a moto passando do lado de lá. Aí de repente ela dá a volta e vem com tudo atropelando o Selimarco. A moto vai ainda, permanece andando em alta velocidade ali. Depois ela aparece toda destruída e os dois caídos no chão já sem vida. Passa ali, ó. Passa ali o Lucas com a moto, sentido praia. E depois retornando, sentido BR-230, já atropelando o Selimarco. Infelizmente os dois morreram neste acidente. Foi o que eu disse e repito, hein. Testemunha é o que não falta. Além também das imagens de câmeras de segurança. Porque aí, ó, no retão de Manaíra, nesse ponto, o que não falta é câmera de segurança. São várias empresas. Então a polícia, com certeza, já pegou essas imagens pra poder anexar o processo e elas estão sendo analisadas. Lamentável, mais uma vez, trazer uma notícia como essa.